Ciência pra quê? Ciência pra você! Você sabia que pessoas com covid-19 têm diferentes respostas imunológicas? Afim de mais esclarecimentos sobre o papel do sistema imune e o desenvolvimento da covid-19, cientistas publicaram um estudo na revista Science. Eles coletaram o sangue de 90 pacientes adultos hospitalizados com a covid-19, de 29 pacientes não hospitalizados que se recuperaram da doença e de 44 doadores saudáveis sem covid-19. Foi feita a análise das alterações imunes durante a infecção para entender a relação entre a resposta imune ao SARS-CoV-2 e a gravidade da doença. Dentre as células estudadas estão as responsáveis pela defesa do organismo contra agentes desconhecidos, as células TCD4, TCD8 e as células B de memória. O resultado do estudo apontou que para pacientes hospitalizados com covid-19 há três tipos de resposta imune. Resposta 1. Pacientes que desenvolveram um quadro mais grave tinham células TCD4 muito ativas e pouca atividade de células TCD8 e linfócitos do sangue. Resposta 2. Pacientes que já tinham uma deficiência do sistema imunológico e com maior taxa de mortalidade apresentaram um subconjunto de células TCD8 e uma ativação leve dessas células TCD8, células B de memória e linfócitos do sangue. E resposta 3. Pacientes que não tiveram sintomas ou complicações clínicas associadas que mostraram pouca ou nenhuma evidência de resposta imune à infecção. Dessa forma, uma resposta imunológica muito intensa pode contribuir para a evolução grave da doença. Entender como o nosso sistema imunológico se comporta diante da infecção por SARS-CoV-2 é muito importante para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas eficazes para a COVID-19. Quer saber mais sobre o novo coronavírus? Acesse nossa página e confira os vídeos já disponíveis. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ciência pra quê? Ciência pra você! Tchau! 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 Tchau!